Trabalho semana inteira pra curtir na sexta-feira Desliguei o celular pra ela não me achar O neboque puxando o paredão Tô com dinheiro contado, mas não passa de um bilhão E de repente veja quem apareceu A minha mulher, veja a confusão pideu Não quero brigar, eu vou ficar aqui É melhor falar a verdade Do que iludir Vá pra casa, vá pra casa Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Vá pra casa, vá pra casa Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Vá pra casa, vá pra casa Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Vá pra casa, vá pra casa Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Isso é uma baladeira, mamãe Olha, mulher, vá pra casa Trabalho a semana inteira pra curtir na sexta-feira Desliguei o celular pra ela não me achar O repop puxando o paredão Tô com dinheiro contado, mas não passa de um milhão E de repente veja quem apareceu A minha mulher, veja a confusão que deu Não quero brigar, vou ficar aqui É melhor falar a verdade Tudo que iludir Vá pra casa, vá pra casa Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Vá pra casa, vá pra casa Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Vá pra casa, vá pra casa Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Vá pra casa, vá pra casa, criatura Hoje eu tô muito louco, vou ficar comendo água Vá pra casa, vá pra casa Eu sou o baladeiro, vou ficar comendo água Música pro povo